E aí galera, é Riana aqui do canal Maquilândia mais uma vez com vocês e dessa vez trazendo mais uma gameplay de Fallout 4, continuando nossa série, 22º episódio, 2 patinhas na lagoa, e vamos lá, a gente ainda tá na siderúrgica e eu tenho uma coisa muito legal pra falar aqui pra vocês que um amigo nosso do canal falou, então, eu queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Claudinei que ele tá acompanhando a série, ele tem visto os episódios aí, ele tem me dado várias dicas, e ele que pediu pra mim vir fazer essas missões aqui da parte dos Minutements, e olha lá o que ele falou, isso mesmo, olha, a gente largou um bonequinho explosivo, um Bobo Red aqui, esses bonequinhos são muito importantes, pegar eles, eles sempre dão bônus permanentes pra vocês, são bônus muito bons, olha, mais 15 de dano com explosivos, será que funciona com lança-foguete, essas coisas, olha, um bonequinho de ponta cabeça, legal, hein, legal, 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 muito obrigado aí Claudinei, valeu, um grande abraço pra você, bom galera, saímos aqui pra fora, vamos continuar aqui, vamos lá, dar uma olhada, se a gente encontra o Jake, resolve os casos de família e a treta dele com o pai dele, vamos tentar descer aqui, sem tomar dano, eu acho que escutei alguém falando alguma coisa, temos um psicopata invasor, vamos lá, dar saudações pra ele, nossa cara, tu vacilou, velho, ele deixou a gente se aproximar, tchau negão, eu não consegui fazer nada, nossa, o cara explodiu a bolha de sangue, cabe um pedacinho pra tudo quanto é lado, ah, eu quero dar uma testada na espada, um deathclaw galera, vamos lá ver o que que essa espada pode fazer, oh, louco, hit kill galera, tem um destroçador lá na frente, corre, corre como se não houvesse amanhã, é um hit, ele me mata, espero que ele não saiba nadar, pula na água, oh my god, caraca lá, o inimigo do meu inimigo é meu aliado mais uma vez, os caras estão trocando o tiro com o destroçador lá, estamos a salvo, vamos brincar de caçador então, e o destroçador foi embora, tem gente até de cima da ponte atirando no bicho, olha só que fogo cruzado, e esse é o bichão mesmo, hein, caraca, o que foi isso que mudou de cor, as vacas estão fugindo de medo do bicho, eles continuam trocando o tiro, mas aparentemente a treta já não é mais minha, deixa eles se resolverem, o bicho, ainda está aqui? o invasor meriante vamos, jake, vamos pegar o invasor, aliás, vamos pegar a espada, nossa chance de testar a espada, galera, agora apareceu um cara aqui, um invasor, nossa, o jake está de lançar chamas, a nossa chance foi por água abaixo, porque o cara foi cozido, não deu nem para o começo, cadê você, jake? caraca, ele está tão nervoso que a chuva vai vomitar, só vai falar com o pai dele, vamos lá, vamos falar com o papai, vamos fazer as pazes, vamos dar um abraço nele, vamos devolver essa espada, que eu não testei, foi uma tristeza, e aí depois vamos cozinhar uma carninha de barata, trouxe o seu filho, cheguei, doutor, está aí o seu filhote, este indivíduo está ocupado, como assim, cara, ele está ocupado olhando para o nada? vem, jake, não, 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 vai tirando o seu filho, não, é seu filho, não faça isso, olha, ele pediu desculpa, ah, ele falou que queria invadir lá, e queria se juntar os bandidos para que ninguém se filhasse na fazenda, não dá para acreditar, não sei, ixi, o pai dele é meio casca duro, hein, é isso aí, mulher, bota, bota a ordem no barraco, é isso aí, a mulher sempre põe a ordem no barraco, vai resolver a pena entre pai e filho, viu, não trata seu filho como criança, viu, é, que bonitinha, ela gosta dele, ele falou que está preocupado, eu estou assistindo tudo de camarote, olha, trouxe o jake de volta, a mulher botou a ordem no barraco, é isso aí, jake, curta a sua vida, e não volte a se meter com os forjados, vamos trocar uma ideia, é o Abram, Abram Finch, ah, aí, ó, ele fez as pazes, caraca, ele deu um dinheirinho, 250 de dinheiro, opa, é um bom dinheiro, olha, e ele, e ele falou, ele falou para mim ficar com a espada, e aqui, galera, conquistamos mais um, mais um acampamento, olha só, aqui, ó, os caras se juntaram a gente, agora eles vão fazer parte, vou dar uma sucateada aqui, geral, bacana, assumimos o controle aqui, e a gente precisava achar, sabe o que que é, galera, cristais, se a gente achasse cristais, a gente ia poder fazer uma rádio, e fazendo uma rádio, a gente ia poder atrair mais pessoas, porque a gente ia avisar que a gente tem lugares seguros, bom, galera, não vou ficar me estendendo muito aqui não, mas é o seguinte, no modo de edição, de construção, tudo aquilo que fica amarelinho, é só para você sucatear, aquilo que está verdinho ainda está em condições de usar, olha, tem um arquivo aqui, aí dá para você arrumar, dá para você fazer parede, dá para você fazer bancada, dá para você fazer tudo, acabei com os carros aqui, já deu uma boa melhorada no aspecto, é, vamos ver aqui, tem uma bomba d'água, eles estão sem defesa, a felicidade deles está caindo, eles estão precisando de água, as plantações deles estão boas, então, eu vou ver aqui, se eu consigo resolver o problema de água deles, e aí, logo em seguida, a gente vai continuar a quest, que a gente vai falar lá, com o nosso amigo Preston, né, eu acho que a gente vai concluir aí, mas acho que na volta, eu vou dar uma passada lá naquela delegacia, ver se a gente consegue, hackear aquele computador, então, eu já volto, bom galera, voltando aqui, eu dei uma, o louco, o que foi isso? The fuck? O que foi isso? Fiquei até sem palavras aí galera, desculpa, vocês viram aquela explosão, eu não sei o que foi, não tenho a menor ideia, eu sei que tem bastante coisa lá do outro lado, tem navio, tem cidade, mas a gente vai voltar aqui, para o nosso caminho normal, vamos continuar essa quest aqui, e eu dei uma mexidinha aqui, básica, coloquei um posto de defesa aqui, para o carinha ficar vigiando, dar um pouquinho de defesa, não é lá grande coisa, mas já ajuda, eu precisava colocar um pouquinho de água, para eles, mas depois eu volto aqui, para dar uma melhorada, na condição de vida deles, valejeira gigante, caraca, a gente é mestre, em errar esses bichos, elas se movem, meio rápido, então, é praticamente obrigatório, usar o vato, só um cachorro, agora ela vai enchar, a varejeira, não se ela explode, com gosto, olha isso, que nojo, ainda dá radiação, bom, o posto da guarda, está aqui, vamos lá, dar uma xiletada, aqui, esse lugar tem uma estrutura, diferenciada, será que dá para a gente, editar aqui também, não, olha o jeito, que o cara anda aqui, estiloso, tem aqueles turretes, ainda que atiram na gente, coitado do cachorro, é escritório de recrutamento, da guarda nacional, olha o necrótico, galera, ainda tinha um necrótico, aqui, e explodiu, olha o dia, meleca, as cenas de violência, desse jogo, estão bem legais, o cara tem um passe de metrô, agora, vamos lá, a gente treinou, vamos ver se a gente consegue, não dá para hackear, galera, não dá, não dá, não dá, não dá, perdemos tempo, viemos à toa, bom galera, nosso 22º episódio, vai ficando por aqui, não teve muita pancadaria, nesse episódio, embora que a gente fugiu do Deathclaw, como se não houvesse amanhã, e a gente enfrentou aquela varejeira gigante, completamos algumas quests, queria que vocês pudessem, colocar nos comentários, para onde que eu vou agora, qual quest vocês gostariam de me ver seguindo, e amanhã, às 12 horas, tem mais uma gameplay de Fallout 4, olha, nossa bomba está funcionando, eles não levaram ela, e não destruíram ela, ainda, agradeço vocês, por estarem acompanhando o canal, por estarem acompanhando a série, por todo o feedback, e se você puder, dá um tapão no like, não se esqueça de se inscrever no canal, no cantinho esquerdo superior, vai estar o link, para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, e se puder também, curte nossa página, lá no Facebook, nossa fanpage, escreve MacLand lá no Facebook, que você vai achar a gente, e olha a gente aqui, no Red Rocket de novo, bom galera, é isso aí, muito obrigado, mais uma vez, e lembre-se, vocês são OP! e lembre-se,